Foi assim, eu tenho uns inimigos lá no carro, além de fuga, eu já bati nele de moto, aí o Zoyão pegou, eu sabia que ele tava atrás dele pra matar, aí o Zoyão pegou, foi lá, aí disse, ei, o senhor não negifique, isso é a casa dele, isso é o local que ele fica tudinho, aí eu disse, após, então eu vou matar ele, aí foi o sub dessa conversa que o Zoyão tinha dito, aí eu peguei e disse, após, tá bom, aí o Dadinho também já tava com raiva dele, que ele tinha roubado uma moto de Dadinho, aí nós pegamos e conversamos com ele, bora Zoyão, ali, aí, não, não vou não, aí chamei, mas insistimos, ele foi, quando chegou lá embaixo, Aí ele queria voltar, aí não, não volta não, Zoyão, bora seguir em frente, aí nós conversamos de novo, aí andemos, andemos, chegou lá na frente, nós paramos, quando paramos, aí eu fiquei conversando com ele um pouquinho mais com o Dadinho, aí nós ficamos conversando, ele mudou a cara um pouquinho, a vista, eu vim para o Dadinho, eu largou uma pedra na cara dele, aí ele correu, na hora que ele correu, larguei outro, aí ele correu de novo, eu abracei com ele, aí Dadinho largou uma pedra na cara dele de novo, aí ele desmaiou, aí quando desmaiou, aí ele lá para dentro do mar, aí acabo de matar ele, toquemos fogo. Aí quando foi no outro dia, eu cheguei lá, aí ele estava todo preto, todo queimado, aí eu fui lá no posto, aí comprei 4 reais, foi 4 reais de gasolina, aí voltei lá, aí joguei em cima das pedras para não ficar digital, e queimei ele de novo, banhei ele com o gasolina e joguei de novo, toquei fogo nele de novo. Você estava com muita raiva no dia, não foi? Estava, estava com raiva dele. E ele falou o que, quando você interrogou ele lá, que ele disse que estava arrumando para ele matar? Quem é, Zóião? Sim. Não, eu não interroguei ele não, eu só conversei com ele, bora, zonar ali, ele nem estava ligado que eu ia matar ele não, aí ele disse, não, não vou não, aí eu fiquei com ideia, bora, bora, ele foi. Aí ele queria até voltar, parece que ele estava adivinhando. Acabou acontecendo, não, matar ele. E o crime do Jardel, do Rangel. Não, Rangel, Rangel também estava com caboeta as bestas, eu tenho uns cabos lá em Lagoa do Barro, que eu já furei ele, aí eles pegaram e estava tudo doido para me matar. Aí ele pediu, Rangel devia a nós também, aí eu peguei, e disse, Rangel, bora lá na Santa Vera que faz um roubo lá, que ele era viciado em roubo e marconha. Aí eu só joguei esse carro nele, aí eu disse, bora, aí pegou e foi, quando chegou lá, no caminho da Santa Vera, eu disse, bora, Rangel, e fumar um. Aí ele disse, bora, Rangel, mas eu não vou fumar, não. Aí eu fui lá para dentro do mato, quando chegou lá, aí eu larguei ele, ele e ele larguei até o caibo, aí eu larguei um caibo na cabeça dele. Aí ele pegou, aí não arrastou ele lá para dentro do barro, devagar, e larguei um pau nele, matando. Na sua companhia, como o dia que você matou o Rangel, estava você e quem? Eu, o Pitoxa, o Willy Zoyan. E quem foi que deu a paulada? Foi eu. E o restante fizeram o que? Nós só metimos um pau nele mesmo.